Nós falamos aqui da BR-316, estamos nas proximidades aqui de um posto de combustível, bem próximo do bairro Ponte também, e olha só, a gente identificou aqui, possivelmente tenha sido um incêndio proposital, o fato é que está consumida essa vegetação, que fica bem próximo ao rio Itapecuru, mas além disso, tem uma outra questão que acaba prejudicando também, olha só, a visibilidade de quem vem aqui pela BR. Isso aqui é muito perigoso, e assim fica aí o alerta mais uma vez, até agora os bombeiros ainda não chegaram, a vegetação, mais uma problemática aí para a vegetação, para a biodiversidade, prejuízo, muitas pessoas ateam fogo de maneira assim, a não ter cuidado com o meio ambiente, e aí acaba dando um prejuízo ainda maior para o meio ambiente. A gente não sabe se foi realmente alguém que chegou aqui e ateou fogo, ou se o fogo surgiu naturalmente. O fato é que, como sempre diz o corpo de bombeiro, indiretamente é a ação humana que causa um incêndio como esse aqui, seja direta ou indiretamente. Outras informações em nossa programação, Júlio Massilva, com imagens de Antoniano Júnior. Tchau. Tchau. Tchau.